Música Quisera fazer alguma pergunta? Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não, mas eu tenho muito a agradecer todas as palavras, todos os ensinamentos que nos auxiliam a repensar e nos fortalecem na caminhada que nós estamos escolhendo, que é não ao consumismo, seja ele de cultura, de alimento, de lazer, de hábitos que causam o bem-estar de status, e que nós ficamos mais felizes ainda, porque não é uma área restrita à educação, é uma área que a questão do consumo está trazendo preocupação à medicina, e a maneira como vocês estão se apresentando, não estão nos tratando como profissionais da área, mas sim em uma linguagem muito acessível, que eu acho que é importante, para que qualquer pessoa possa compreender qual é o caminho, qual é o processo, e por que nós temos que estar sempre atualizados e juntos, porque juntos nós podemos mais. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Adriano, muito obrigado das três palestras. Eu queria perguntar o seguinte, eu percebi que a solução, eu entendi que a solução sugerida por vocês é mudar-se a cultura das pessoas, mudar-se os hábitos, e eu vejo que tudo isso é feito em consultórios, de forma que se acha o indivíduo com o problema, e se atua ali no caso. Eu gostaria de saber se vocês poderiam sugerir soluções para se mudar a cultura em uma esfera mais ampla, em uma sociedade mesmo. Como agir em formar pessoas em um âmbito maior, dentro da área da nutrição, que não seja boca a boca? É assim, eu acho que a gente não tem que falar uma das coisas que eu penso, que o pessoal da saúde, e considerando, eu queria muito agradecer a fala da colega ali, que eu acho que é isso mesmo, é trabalhar em um conjunto e em uma onda. Você lembra daquela brincadeira que o menino faz em piscina, que começa a fazer um mundinho, aí vem dois e vai, três, é esse o movimento, e é esse o movimento que as equipes de saúde têm que fazer, que é saindo desse universo, e que de verdade não é o médico, são as pessoas que atuam junto, que levam de uma outra forma. Então, é assim, a questão do diálogo, a questão de levar para dentro da escola, utilizar as mídias de uma forma muito mais educativa do que tem sido feito. Você olha a mídia hoje, ela é super autocentrada, todo mundo só coloca foto, selfie, não sei o quê. O que isso educa? O que isso, entendeu? Então, é assim, a utilização de mídias, que é uma coisa que atinge demais a adolescente, está assim, mas demais. E transformar essa leitura, eu brinquei com a Rosa aqui, ela fez uma magia agora, que é transformar um assunto, que a maior parte das pessoas tem um certo arrepio, numa coisa que eu aposto que todo mundo entendeu o que ela quis dizer. Então, é assim, essa transformação, essa mastigação do que vem da descoberta da bancada, ela é fundamental. São as pessoas que estão na bancada desenvolvendo tecnologia, e a gente, como consumidor, transmitindo isso para a população. Então, é assim, leva uma coisa dentro de você. A gente tem o papel educador, profissionalmente falando, em tudo o que a gente faz. A gente é modelo, modelo de atitude, modelo de atuação. E é a velha história, não adianta... Eu lembro uma coisa que é da minha época, da Mariana, que era a questão do cardiologista com cigarro no bolso. Esses griles. Você entendeu? Hoje, se você vai num cardiologista com cigarro no bolso... Então, pensa no modelo mesmo. Se você fala de uma dieta saudável, você tem que praticar essa dieta saudável, até para, de verdade, você poder orientar. A mãe perguntar para você o que é um grelhado, e você saber dizer para ela o que é um grelhado. O que é uma lasanha de abobrinha, e você minimamente saber dizer para ela o que é uma lasanha de abobrinha. Então, é assim, eu acho que essa questão da gente levar isso para o público é muito importante. Cada mais vem mais. Acho que a professora Sofie mostrou muita coisa que ela faz que é nessa questão das mídias, e que o acesso é muito mais imediato do que a leitura de um livro. Então, isso também é uma coisa bem legal. Acho que eu concordo de gênero, número e grau. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava até conversando com a Sofie quando a gente estava vindo, que eu sou chata para comer, tive uma mãe que cozinhava muito bem, então, é difícil. E mesmo morando em São Paulo, eu não gosto de comer fora. Então, eu lembro que indo lá no laboratório, onde eu fico, lá na faculdade, a gente tem uma copa, um lugar de comer, e as pessoas olhavam aqui e falavam assim, mas como é que essa daí, que é médica, traz marmita? Porque eu trazia a minha comida de casa, porque eu não aguento comer na rua todos os dias. e eu percebi que, de uma certa maneira, você impacta isso. Porque é uma pessoa, são duas pessoas falando, eu como não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu sou pão dura, talvez um pouquinho por isso, mas, principalmente, porque essa comida que eu estou comendo é melhor do que qualquer lugar que eu vá. E você é o modelo. Eu acho que são pequenos atos mesmo, são pequenas atitudes, mas nas quais você acredite. Você nunca toma Coca-Cola? Claro que eu tomo. Só que eu não tomo Coca-Cola todos os dias, em todas as refeições, como eu vejo em muitos colegas, inclusive. Então, isso realmente... Eu sou conhecida na nefrologia por aquela que bombardeia a Coca-Cola. Se você perguntar para os colegas nefrologistas, você vai... eles vão confirmar isso. Posso perguntar? Ah, não. Estou na fila. Vou agradecer a oportunidade de continuar sobre o que a Angela falou. Eu realmente sinto isso de maneira muito forte. Eu estava lá na pesquisa, vendo todo esse desastre da dieta no cérebro, falando em congressos, e vendo que todo mundo estava aplodindo, mas não mudava. Continuar dando dieta, continuar no mesmo ritmo. Aí eu decidi mesmo de falar ao público. Falei, pelo menos vou falar diretamente às pessoas que estão sofrendo disso. E isso vai, na verdade, se repercutar... Não sei se existe essa palavra. Às vezes eu invento palavras... repercutir... dentro do consultório. Porque a pessoa vai falar, ah, mas eu já escutei falar... Por isso que no começo do meu livro eu pensei... vou... ser atacada, de falar isso. Mas eu escrevi com bastante ciência. Então, não estou também, sabe, condenando todo mundo. Mas é interessante ver que pela indústria, acho que vai ser um pouquinho desse também. Se o consumidor vai ser mais exigente, os produtos vão ser melhores. Não é? É muito melhor entrar desse jeito do que começar a condenar e entrar em guerra. Porque faz mal a todo mundo. Muito obrigada. Deixa eu só completar uma coisa aqui. Todas essas orientações que foram feitas aqui, eu acho que são para pessoas saudáveis em todas as faixas etárias. Então, isso que está sendo falado aqui não é específico para fulano ou para ciclano. Nós não estamos lidando com o paciente renal crônico dele. Nós estamos lidando com população. E a hora que você fala com a população, é todo mundo. Não é assim, ah, ele está bem, ele pode comer o que ele quiser. Não, porque agora ele está, mas pode ser que daqui a dois, três meses, ou dois, três anos, ele não esteja. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que focar. Que a gente vê isso muito em irmãos. Um é magrinho, o outro é mais gordinho, mas ele pode. Na verdade, ninguém pode tomar esse excesso de colas ou excesso de guloseimas, de açúcares. Bom, eu estou aqui ensaiando uma pergunta desde ontem. Ou melhor, compondo essa pergunta desde ontem. E depois da palestra da manhã também. Eu queria fazer o seguinte comentário. Primeiro, eu achei lindíssimo, Rosa, essa história de a gente carregar o oceano. E, portanto, essa maleabilidade do corpo de carregar o que lhe afeta, e os venenos lhe afetam e o transformam também. E aí o excesso de fósforo. Pensei nessa questão das nossas estratégias para agir com essas coisas. Eu acho que é nisso que eu queria centrar. Porque tanto ontem, no filme, na mesa, como hoje, essas duas mesas, estão falando de tempo. De tempo para brincar, tempo para cozinhar, tempo, enfim, e isso nos faz pensar no nosso dia a dia do trabalho. Eu estou aqui superpreocupada com questões que aconteceram na USP, então você fica dividida, você nunca está por inteiro em um certo lugar. Mas tempo, não apenas o tempo da hora. Mas eu acho que a gente está num mundo que se a gente consegue falar eu vou produzir um excesso a mais na minha vida e esse excesso vai ser eu vou andar meia hora por dia, quer dizer, eu vou combater um excesso com outro excesso. Eu acho que essa é uma estratégia que temos tido que utilizar atualmente. Mas a questão que me ficou era assim, o que foi nos distanciando do nosso corpo, do nosso cérebro e do brincar? O que foi nos distanciando de percebermos os efeitos que vão sendo produzidos em nós, em nossa vida? E é lógico que a gente tem bastante culpa no cartório quando a gente pensa nesse distanciamento, porque somos especialistas. O que eu quero dizer? Eu acho que esse distanciamento da gente não perceber e alguém precisar falar por nós, ele tem relação com uma certa crença de que a verdade está fora de nós. Está fora de nós. Assim como o produto está fora de nós. Assim como essa ideia, não preciso fazer mais nada, porque alguém vai fazer por mim. Uma certa terceirização da gente, que eu acho que tem a ver, sim, com a questão do trabalho e com a terceirização do trabalho, como também foi mostrado. Então, eu pensei nisso que vocês falaram sobre as estratégias. A Cida também falou um pouquinho de manhã. E eu lembrei de uma questão que eu queria trazer aqui, que é o GAM, G-A-M. A Gestão Autônoma da Medicação. Então, um grupo de profissionais, na Federal de Vitória, na Federal Fluminense, que estão realizando grupos de gestão autônoma de medicação. Pacientes e especialistas conversando sobre a prescrição. Porque ninguém sabe mais dos efeitos de um certo remédio no corpo do que quem vive esses efeitos. Mas isso precisa ser pautado. Quer dizer, a prescrição, a gente entende, ela virou, como dizem esses autores, ela virou alguma coisa que tinha sido esquecida em toda essa discussão sobre o processo. Bom, mas eu estou trazendo o GAM para pensar que me parece que agir nisso e criar alguma proximidade nossa em relação ao que acontece no nosso corpo implica necessariamente numa luta em relação à produção da desigualdade e poder. Assim, os especialistas dizerem o que é bom e o que é ruim, e daí, quando a gente vê, a gente fala, que bom que os especialistas estão dizendo que isso é bom. Agora, como que nós vamos nos meter nessa guerra para enfrentar... Então, eu acho que isso é fundamental, e daí tem que publicar livro, tem que ocupar os lugares, tem que estar e tem que falar. Mas a questão é, isso rapidamente pode ser incorporado por toda uma indústria lucrativa. Ótimo, porque daí vamos produzir mais coisas interessantes e menos coisas venenosas. Perfeito. E, se der lucro, está bom. E, se outra coisa der lucro, outra coisa é que nós vamos produzir. Então, é lógico que depende muito de nós, mas depende muito de nós a criação de um certo coletivo pensante. Por isso que eu lembrei do grupo GAM. Porque, senão, eu acho que a gente não consegue desenvolver esse acesso ao que acontece com o nosso corpo, que a gente tanto distancia e que, de repente, alguém tem que falar. Então, era mais para dividir com vocês isso. Obrigada. Então, acho que eu estava conversando com o Júlio e a Adriana acabou introduzindo um pouco a questão, de como atuarmos no campo de políticas públicas, exigindo e conseguindo essa mudança na indústria alimentícia e em outras questões também, mas aqui, mais especificamente, de indústria e outras coisas. E eu acho que está aqui o desafio posto para vocês, para todos nós. E eu acho que a gente pode colocar a estrutura do Penses, não é, Júlio? Dizendo que o Penses abrigaria essa discussão e essa atuação junto à política pública. O Penses e o Repense e os patologias. A gente gostaria muito que vocês ajudassem a pensar isso, a construir. Quem mais aqui estiver disposto a entrar? Como é que podemos fazer com que, da bancada e da experiência com as pessoas e de lembrar da esfirra comida às 11 da noite, a gente interfira na construção de políticas públicas? Que eu acho que é esse o objetivo de todos nós. Então, está aqui o convite. A gente gostaria muito que vocês aceitassem. E aí